Foto dos bichos é bebê 15 e 19 Adialmo Abra o dispariol também Ó, sim, claro, ó que não, legal Eu tava na cabeça do frango Como o chassi está reduzido, abaixo do botão, sim Preparou para o queimbrear Sexta, sim Abaixo do botão, sétima, reduzida Subiu com o canhão, né Sétima, sim E o povo entra na minha frente Eita, que eu adoro isso Você tá doido, legal Bora, tipo Vamo Vamo Vaca Legal Vamo A mula é da arma, amigão Ih! Pediu uma Pediu pra reduzir Tá lembrado, abaixou, tirou o pé Entrou a redução, amigão A luz aqui tá queimada Indicador da redução vai tá funcionando Eu queria falar depois aí, sobre essa redução aqui, galera Nesse caminhão Nesse caminhão Nesse caminhão Nesse caminhão Acho que todos os caminhão com essa caixa Se eu não me engano É ZF16 50S Não, eu não tô lembrando não Acho que é estranho É ZF16 alguma coisa O sistema de redução original que sai desse carro Ele tem um roletezinho Que fica ali atrás do pedal da embreagem Com o tempo esse rolete vai comendo mais de um lado do que do outro E aí fica difícil de entrar a redução Pra tirar a redução Fica difícil Utilizar Então É, esse cara não com problema Não, ele tava entrando redução Ele tava quando queria e tal Ah bicicleta, ah bicicleta Até que Lá mandou arrumar Aí o cara fez um esquema direto Com esse esquema que esse cara fez Não precisa apertar a embreagem até o fundo não Nem a metade, pra falar a verdade Você só pesou a embreagem e ela já entra, ó Então ficou muito bom Muito bom, eu gostei demais E eu nem sabia É um esquema do roletezinho pequenininho Que ele, de costume, vai comendo mais de um lado do que do outro E aí